Meu Amor Meu Amor Ela é dona dos seus atos, é meiga e paciente Só anda bem arrumada e é muito experiente Carinho ela tem de sobra e muito amor pra dar Chamam ela de coroa, mas deixa o povo falar Já namorei cocotinhas, bem mais bonita que ela Que não tinha as qualidades e as vantagens que vejo, né?